Agora eu mudo de assunto para a gente saber os destaques do nosso site Sim Notícias, com Fábio Botassim. Olá, boa noite. Vamos conhecer os destaques do portal simnoticias.com.br. Aqui inicialmente nós temos um destaque falando sobre a Polícia Federal que prendeu um distribuidor de anabolizantes proibidos aqui no Espírito Santo, em especial no município de Vila Velha. Isso aqui foi encontrado com ele, de acordo com a Polícia Federal. É um homem de 58 anos que foi preso nesta terça-feira. Ele é suspeito de atuar como um distribuidor de todo esse produto, um distribuidor regional de anabolizantes proibidos. Ele foi detido logo após retirar uma encomenda, que é essa das imagens aqui, que contém aí pelo menos 3 quilos das substâncias proibidas. Ainda que no Sim Notícias a gente destaca que é uma das notícias mais esperadas também, né, da área econômica do ano, que seria o nome escolhido para substituir Campos Neto no Banco Central. Isso saiu hoje à tarde, é o Gabriel Galípolo, ele que é então indicado pelo presidente Lula para substituir aí o presidente atual, porque ele tem mandato, né, pra terminar inclusive no final desse ano, e depois assumir Gabriel Galípolo, que é a indicação do presidente da República. A indicação que foi dada então é sobre a atuação, que inclusive Galípolo já faz parte da direção de política monetária do Banco Central. Ele ocupa também o cargo número 2 do Ministério da Fazenda, né, na estrutura seria logo abaixo do ministro Haddad. E agora então já tem indicação para ele ficar justamente no comando do Banco Central, a partir do próximo mandato. A gente ainda tem aqui uma informação para você sobre a Câmara Municipal de São Mateus, que está abrindo inscrições para concursos, e ela vai então trazer uma oportunidade para quem se interessar em fazer o serviço público municipal em São Mateus. A abertura aconteceu, né, segundo as informações, na manhã desta quarta-feira, concursos que tem pelo menos aí 30 vagas disponíveis para todos os níveis de escolaridade e os salários 3.605. Tem aqui a explicação sobre o que o concurso exige, link para inscrição, tudo isso aqui então no simnoticias.com.br para você acessar, além de outros conteúdos também que ficam à sua disposição e todos são gratuitos para o seu acesso. Fico por aqui, desejando a você uma boa noite e até o próximo encontro. Fico por aqui.